Meu Deus meu! O olho da aranha que eu comi não foi muito bom! Opa, já sei! Eu já! Oi pessoal, estamos de volta à nova vez de... Estamos de volta à nova vez de Aeroscraft Estamos de volta mais uma vez quando a aventura será eficaz e também vamos... e também esse aqui criei um vaso aqui dentro de uma casa de um aldeão e aqui está o vaso cheiro de merda cheiro de merda já vou mesmo... só um minuto já vou colocar uma água aqui que tinha me esquecido de colocar água e também vamos puxar a também vamos puxar a descarga para sair o ovo do isso já saiu já o voodoo e já fechou já essa portinha já ui! Sai daqui! Morreu! Pronto, viu? Que aprende a não entrar no banheiro dos outros até esperar? Vagabundo! E também aqui tem um placa que está escrito banheiro sanitário masculino e feminino por acaso que eu não sei se aqui na aldeia tem um masculino ou feminino não sei muito ok, vamos guardar aqui e também vamos indo usando a nossa armadura e estamos aqui de volta mais uma vez e deixa eu colocar a paula Uuuh! Bom dormir, velho! Agora vamos nessa indo dar uma bela explorada pela caverna para a gente continuar explorando cada vez mais e finalmente tentar encontrar os raros diamantes mua 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 aí chegamos aqui e agora só pelo menos dar uma bela explorada bem, bem, bem a gente já damos uma explorada por ali agora vamos dar uma bela explorada por aqui aqui ainda não tinha uma explorada por aqui Ui! Esqueleto! Parado para atacar! Estúpido esqueleto! Coma! Ah! Estúpido esqueleto! O pomarão me viu, velho! Hora do ataque, hora do ataque morta assim e vamos pegar também um desses carvonizinhos aqui também, né? para a gente precisar muito do carvon Upa! Outra aranha, velho! Finalmente já estamos encontrando aranhas pelas cavernas menos aranha das cavernas, velho Será que tem um respawn por aqui? por acaso que estou ouvindo um barulho Uuuuh! É uma respawn, velho! Cuidado, cuidado, cuidado! Tenho que tomar muito cuidado, velho! Tem um respawn, velho! Tem um respawn, velho! Meu Deus, não afeta o respawn, velho! Cuidado aqui! Tem um respawn, velho! Tem um respawn, velho! Abre a aranha! Abre e coloca uma tosse! Abre e coloca uma tosse! Merda, velho! Tem uma aranha, velho! Abre e destrói, destrói! Destrói! Merda, maldita aranha e maldito comercial que me atrapalhou! Uuuuh! Ufa! Essa foi por muito pouco, velho! Encontrei também um respawn aqui! Uhum! Pão! Trigo! É... Isso aqui! Balde! E ferro! Não tem mais nenhuma coisa! Tem pão! Agora vamos ver no outro baú! Mesma coisa, né? Ferro! Pão! Pão! Não tem uma coisa boa! Tipo diamante! Eu preciso muito de diamante, velho! Bem! Quase não tem muito espaço no meu inventário! Bem! Encontramos do nada um red spawn, né? Red spawn de aranhas, né? E por aqui provavelmente não tem nada! Então vou colocar uma tocha aqui! Que vai significar que encontrei um red spawn! Ok! Vamos colocar outra tocha por aqui! Pra gente se quiser... A gente não ser atacado por monstros! Ok! Já peguei o carvão! E agora vamos apenas voltar um pouquinho na nossa mini casinha de mineração, né? Essa aqui, né? Podemos minerar... É... Se cuidar contra os monstros... Os monstros e o mundo depois podemos fazer... Bem! Era só! Ok! Agora podemos ainda continuar explorando a caverna! Pra gente tentar encontrar os diamantes... Oh! Te me esqueci de guardar essas flechas! Merda, velho! Te me esqueci do bosta! Bem! Só espero que a Authentic Game também crie uma nova série de... Ou temporada... Não sei se é série ou temporada de ArcCraft, né? Só espero que ele crie uma nova temporada... Ou série de ArcCraft! Ok! Vamos pegando aqui o ferro, né? Perfeito! Pegando hierro! Muito hierro! 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 Piedra! Não sei hierro! Piedra! Eu abro o espanhol! Cote de tu madre! Meu Deus do céu! Que vai dar uma armada em bosta! Ai! Bosta! Bosta! Boa! Ai! Filha da puta! Agora você vai ver! Tira o esqueleto! Vem! Bosta que nem um macho! Seu bosta! 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 Ai! Meu Deus do seu corpo! É que rápido! Ai! Meu Deus do céu! Vem! Tem que matar esse creeper! Tem que matar esse creeper, velho! Tem que explorar! Filha da mãe! Não! Tampou o lugar! Olha um elixir! Merda! Agora eu tenho que desenterrar todo esse lugar! Maldito creeper! Estouro creeper! Maldito creeper, velho! Vou matar! Não! Ai! Consegui! Ufa! Por muitos séculos! Meu Deus do céu! É... Como eu vou... Como eu vou voltar também? Tinha uma ideia! Pegando e matando esses... Cascalhos! E fazendo aqui! Pronto! Agora sim! Pronto! Já matei... Quase matei um creeper novamente, né? Que é meio difícil matar um creeper, né? Porque o creeper é muito rápido e... Muito perigoso também, né? Tá... Deixa eu peneirar esse carvão! Bem... Vamos deixar esses carvões aqui! Por causa que aqui tem muito carvão! Mas... Parece que são... Infinitas de carvão! Ok! Vamos continuar por aqui! Ah! Que merda, velho! Fui para uma caverna de bosta! Bosnia! Ok! Bora para o outro buraco! Vamos sair que nem topeira! Uau! Olha essa luz, velho! Uma luz de outro planeta! É a mesma luz de uma entranca! Se doer rápido! Tô espetando um barulho de... Do zumbi! Ok! Agora pelo menos eu vou deixar... Colocar essa minha água aqui! Congelando! Vou deixar de cair! Uh! Ainda bem! Ufa! Bora cá! Peguei também a água! Descendo! Coloca uma tocha para não ter pego para não aparecer no... Ai meu Deus! Oh Deus! Um zumbi! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! É difícil! Uma outra água! Toma! Jesus! Onde são? Não! Pronto! Consegui! Ui! Ah! Cai! Me caigo! Meu Deus do céu! Véio! Mata-se de vagabundo! Uh! 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 Mano! Tomei um susto! Cacetada! Véio! Santa cacetada! 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 Vídeo de... Prontinho! Eu criei uma escada aqui para depois eu me proteger contra... É... Coisas! Para se quiser eu subir de volta! Ah não! Meu pé! Tá! Vamos explorar por aqui! Peraí! 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 Um momento! Essa tocha que tá aqui... Peraí! Peraí um momento! Peraí um momento! Será que essa não é a mesma caverna que eu já tinha explorado antes? Ou não? Peraí! 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 Bem, não sei muito! Ok! Peraí! Vamos explorar do Primo. Jerônimo, vamos lá embaixo. Não tem nada aqui, hein, bosta. Bem, eu só não entendo nada por causa de uma tocha que estava por ali nessa coisa aqui, ó, velho. Opa, um erro. E aqui tem uma uma coisa aqui que eu não sei o que é isso aqui eu acho que, sei lá que vai ser se essa aqui não é a tocha da mineração antiga. Vamos ver se não é. O imaranho do céu. Molde-taranha. Molde-taranha. Não, 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 estou bugando o meu jogo. Não, não, buga. Um momento desses. Molde-taranha. Molde-taranha. Bem, por enquanto vamos voltando para a nossa casinha de mineração, né. Vamos para a nossa casinha de mineração. Colocar aqui os hierros para escantar. E por enquanto vamos descansar um pouco aqui. Despedindo o nosso episódio de hoje em modo super que vamos sair aqui. Sabia que eu acho que o meu cartão está aqui dentro dessa jaqueta. Vou guardar aqui a canipudra. Isso aqui. Porque tem dinheiro na minha jaqueta. Então se tem dinheiro na minha jaqueta meu cartão pode estar dentro da jaqueta. E isso aqui. Guardar isso aqui. Osso de zumbi. E olha que tem dinheiro. Então só. Eu espero que você gostou desse vídeo. Bem, espero que você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Não esquece de deixar compartilhar meu vídeo. E até mais. Até o próximo vídeo de Earthcraft. Então até mais. Adeus meus amigos. Adeus. Oitenta inscritos. Não. No. Spy. 80 inscritos... 80 inscritos... Aaaaaah... Ha! Aaaaaah... You're doing something funny... Piss! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Woo! You're ugly... Never leave! Ok, Ben.